O deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, foi escolhido vice-presidente da Câmara dos Deputados. Lincoln Portela é pastor, ele teve aí, você vê na tela, 232 votos, deixando pra trás com muita diferença, Flávia Arruda, que era ministra de Jair Bolsonaro, Bosco Costa, você veja que todo mundo é do PL, tá? Capitão Augusto, prócer da bancada da bala, também teve só 24 votos, Fernando Rodolfo do PL, 11, 11. Primeiro, então, vice-presidente, foi eleito Lincoln Portela, ele é pastor, apresentador de televisão, ele tá no PL já há bastante tempo, é pai também de um deputado estadual, né, e tem uma família bastante forte lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, a mulher é vereadora, o filho dele também é deputado. Lembrando que, então, isso aí, gente, é a vitória do nome articulado pelo PL, pelo PL de Valdemar Costa Neto, por quê? O Palácio do Planalto queria indicar um aliadíssimo de Jair Bolsonaro, de primeiríssima hora, o deputado Vitor Hugo, que é, inclusive, pré-candidato ao governo de Goiás, porque é colado no presidente, aí o PL falou, ah, então tá, vamos deliberar, vamos ver aqui, e colocou, e por cinco votos o capitão, perdão, o major, ele não usa mais, Vitor Hugo, deputado Vitor Hugo, foi derrotado por ele, por Lincoln Portela, então, prevaleceu o nome da máquina, da máquina do PL, não necessariamente um bolsonarista raiz.